Muito bem, vem cá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, afirmou que a linguagem neutra não está de acordo com as normas da língua portuguesa. Para quem não lembra, é quando você vê alguém, por exemplo, ah, não vou falar amigo, não vou falar amiga, vou falar mig, né? Normalmente, colocando um X ou um E no final das palavras para tirar o gênero. Ele trouxe, inclusive, esse entendimento durante uma decisão que foi apresentada em sessão no plenário virtual do Supremo, que julga leis municipais que proíbem o uso de pronomes neutros. É um assunto para o Telcuri. Tel, mesmo com esse entendimento, o Zanin votou por suspender a decisão que proibia esse tipo de linguagem em escolas, estritamente pela questão do gênero neutro ou também até por outras razões? Não, o gênero neutro foi um detalhe que ele mencionou no voto dele. Não só ele, o ministro André Mendonça fez a mesma coisa. Tanto ele quanto Cristiano Zanin falaram que a utilização, a adoção do gênero neutro nas frases destoa do que prevê a língua portuguesa, que é uma variação não prevista nas regras ortográficas, nas regras da língua portuguesa. Mas os dois acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes e, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, derrubou uma lei de duas cidades brasileiras, uma em Minas Gerais e outra em Goiás, a de Goiás é Aguasindas de Goiás e Ibirité em Minas Gerais, que barravam a linguagem neutra nas escolas. Então, eles proibiram, o Supremo Tribunal Federal suspendeu leis municipais que proibiam a linguagem neutra nas escolas, sob o argumento, todos os ministros concordaram com relação a isso, de que não cabe aos estados, às cidades, tocarem as políticas voltadas para a educação, que essa é uma política nacional, ou seja, que cabe ao governo federal estipular as regras vigentes para a educação básica aqui no Brasil, fundamental, e também para o ensino médio. Apesar de concordar com o ministro Alexandre de Moraes, com relação a isso, que é uma determinação que deve ser nacional e que não cabe aos estados e aos municípios decidir sobre como que vai ser a educação nas cidades e nos estados, os ministros André Mendonça e Cristiano Zanin, o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e o segundo pelo presidente Lula, discordaram com relação à utilização do gênero neutro nas frases. Nenhum outro ministro disponibilizou os votos deles, apenas os dois que puseram os votos, lembrando que esse julgamento aconteceu no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Então, todos os ministros concordaram que cabe ao governo federal tratar sobre esse assunto, mas os dois disponibilizaram os votos deles e falaram que a linguagem neutra destoa das regras do português. O próprio ministro Cristiano Zanin diz o seguinte, que é preciso respeitar o corpo normativo e vigente, ao menos em documentos educacionais. E André Mendonça afirma o seguinte, que não se afigura possível impor o uso de variações linguísticas que não estejam previstas na língua portuguesa. Concordaram, mas deixaram o recado com relação ao que eles pensam sobre o gênero neutro.